Quem acompanha o sexto round há algum tempinho, principalmente os podcasts, sabe que Rafael dos Anjos é um dos meus lutadores favoritos de todos os tempos. Não só o baita atleta, o baita lutador que ele é, como o lado pessoal. Acho ele um baita cara, já tive a oportunidade de treinar jiu-jitsu com ele. E o exemplo de perseverança, de repetição, de correr atrás dos seus sonhos, mesmo não sendo o cara mais talentoso do mundo, saiu do Rio de Janeiro quando não tinha treino, foi para Nova Jersey, depois foi para Singapura, para Tailândia, para tentar aprender o Muay Thai. Eu sempre conto aqui a história de que ele passou quase um ano e meio treinando o Muay Thai três vezes por dia, sem treinar jiu-jitsu, para ver se pegava na marra, o que ele não sabia muito bem. Ele saiu do FURI FC no Rio de Janeiro, basicamente como lutador de jiu-jitsu unidimensional e conquistou o mundo, chegou no topo do mundo sendo campeão, peso leve do UFC, nocauteando, botando para baixo, sendo um lutador de MMA completo. Além do mais, eu ainda tenho um site de MMA na língua portuguesa, ou seja, um campeão que é um cara querido para o povo, faz muito bem para os meus negócios. Mesmo assim, vê-lo totalmente dominado por um cara que soltou cobras e lagartos sobre ele e o Brasil, não me causa nenhum tipo de emoção negativa, ódio, ojeriza, raiva, rancor, nada do tipo. Nada que me faria ir até uma de suas redes sociais e xingá-lo. Seu último post, aliás, era carregado de mensagens positivas, incentivo, vindo de tudo quanto é canto do mundo, até a leitura do resultado final. E o que vocês vão ver nesse cantinho do vídeo aqui são 21 comentários que esse último post recebeu logo após o final do UFC 225. Eu nem fiz um trabalho grande de pesquisa, nem fiquei pensando nada, eu bati o olho e arrastei. Enquanto isso, eu falo quais são os motivos que eu acho que podem levar pessoas a tomar esse tipo de ação. Tem o lance de ter se criado um clima de bem contra o mal, de Rafael ser o cara que vai se livrar desse cara chato, incômodo, que xinga todo mundo. O próprio John Jones fez um tweet pedindo para o pessoal retweetar e rezar para que Rafael dos Anjos vencesse. O brasileiro também é um povo muito coletivista para alguns assuntos como o esporte. Então, Rafael surgiria como paladino verde-amarelo que defenderia a honra do país contra o cara que nos chamou de animais imundos, o Brasil de lixo e aí você bota uma carga gigantesca em um indivíduo. Pode ser também o lance da confiança. Rafael dos Anjos realmente esbanjava autoestima, disse que o Kubikoviton peidou na farofa, na encarada, disse que ia meter a porrada nele e muita gente acreditou. Outro ponto é ter simplesmente subestimado o americano. Dana White reconheceu que subestimou Kubikoviton, que achou que o Rafael fosse ganhar de forma fácil. E aí é que entra um grande erro fatal que muita gente comete. Não diferenciar a persona do atleta. O cara pode ser um excelente lutador e babaca ao mesmo tempo. O cara pode sim ser pedante, constrangedor, insuportável, chato e ainda ser um excelente lutador. Uma coisa não exclui a outra. A gente vê isso muito acontecendo com o Conor McGregor, de pessoas que não suportam as suas ações, o seu jeito de levar a sua carreira e diminuem as suas atribuições atléticas por isso. Sim, a expectativa é a mãe de toda decepção. E também tem aquele papo de que brasileiro não gosta do esporte em si, gosta de campeão. Para quem não lembra, o texto mais compartilhado da história do sexto round foi escrito pelo meu amigo Felipe Paranhas, que cobriu o Fórmula 1 por muito tempo, que dizia exatamente isso. Como houve o declínio do esporte no Brasil pós Ayrton Senna, do tênis pós Guga, e que a gente precisa ter alguém no topo para apreciar aquele tipo de esporte. E aí, para a maioria, para as massas, Rafael só serve se tiver o braço levantado. A gente já viu isso acontecendo com Aldo, com Cigano, com Edson Barbosa, de do dia para a noite, com resultado negativo, eles virarem descartáveis. Quando o Rafael, na verdade, perdeu para um lutador superior no sábado à noite. Um cara que estava no auge da sua forma física, um atleta de elite para fazer isometria por cinco rounds, que preencheu todos os buracos no jogo do brasileiro. Se aproveitou de maior tamanho, de maior força, wrestling superior, e repetiu a fórmula de Khabib Nurmagomedov por cinco rounds. Repetiu também o que Gleisson Tibal, seu companheiro de treinos, fez. Foi para cima, marchou todo momento, não deixou-se intimidar por vaias, pela pressão que ele mesmo impôs em si mesmo, e foi, e realmente é um excelente atleta, apesar de qualquer coisa que ele diga fora do octógono ser reprovável. Ainda assim, Rafael dos Anjos é, sim, um dos maiores lutadores que o Brasil já produziu no MMA. O nosso único campeão peso leve da história, categoria mais populosa do UFC, com mais de 150 contratados, venceu a categoria de cabo a rabo, com exceção do Khabib Nurmagomedov, dominou Anthony Petsch, Donald Cerrone, Ben Henderson, os caras que eram os grandes nomes da categoria na época, subiu, venceu três caras duros, chegou à disputa pelo cinturão, só ele, Demi Amaya e Thiago Pitbull Alves conseguiram tal façanha. Então, é muita conquista que o Rafael dos Anjos tem, e ser superado por um cara que conseguiu desvendá-lo, não é demérito, ele não passa a ser o pior lutador do mundo do dia para a noite. As pessoas precisam ter consciência de que nem sempre se ganha. Existe o número 3, o número 4, o número 5, e nessa categoria, talvez, ele tenha atingido um certo teto pela diferença de tamanho que ele vai encontrar para os grandes adversários. Camaru Usman, de repente, pode fazer com o Rafael mesmo que o Covington fez, Tyron Woodley, existem caras com essas características que complicam o Rafael nessa categoria. De todo modo, o Rafael tem uma cabeça boa, ele não se apegou ao feedback negativo, agradeceu as mensagens de apoio e disse que vai voltar mais forte. Ele, sim, é um cara que lida bem com a derrota. Para quem não lembra, ele esteve para ser demitido do UFC quando foi nocauteado pelo Jeremy Chiffins e perdeu para o Tyson Griffin nas duas primeiras lutas, voltou, refez o seu caminho, depois teve a mandíbula fraturada pelo Clay Guida, achou que ia se aposentar, parar, voltou, chegou perto de disputar o cinturão, perdeu para o Khabib, lutou no mesmo mês que perdeu para o Khabib, que queria recobrar a autoestima, queria voltar de novo para a corrida pelo cinturão, foi campeão, perdeu agora e vai voltar assim que puder. E só para deixar claro, eu não tenho nenhum tipo de relação pessoal com ele, não sou amigo dele e nem estou eximindo ele de culpa. Quem viu a live depois do evento viu que eu disse que acho que faltou chute baixo para tentar matar a mobilidade do Kobe Covington, faltou a agressividade de tentar dominar o centro do octógono mais vezes, de repente ter se tocado um pouco antes, que o ataque era a melhor defesa e partido para a queda ele mesmo para implementar o seu jiu-jitsu, ter melhorado a sua defesa de queda ao longo dos anos e por aí vai. Eu posso aqui trabalhar de engenheiro de obra pronta até amanhã. Só acho que nesse caso específico, há muito mais mérito do americano, que a gente muitas vezes não quer ver por não gostar do indivíduo, do que demérito do Rafael, que está muito, mas muito longe de ser tudo isso aqui que muita gente mais imediatista despeja nas redes sociais. Não, Rafael não é campeão e talvez nunca mais seja, mas isso não quer dizer que você não possa apreciar o seu trabalho e torcer para ele. Enfim, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos sobre o que rolou com o Rafael dos Anjos pós UFC 225. O que vocês acham? O fórum aqui é aberto para vocês, falem o que vocês quiserem francamente, se vocês não gostarem da minha posição, se vocês acharem diferente, o espaço é de vocês. Essa semana o podcast vai ser na terça-feira publicado, então a gente vai ter mais uma resenha na quinta, então tem mais dois vídeos essa semana. Se inscrevam no canal para receber tudo e já já eu volto com mais um vídeo. Um grande abraço.